E fala galerinha, tudo bem que tá falando, é o Melhor das BR-300 para vocês mais um vídeo E hoje galera, cara, eu vou tá, mano, é o primeiro vídeo aqui do canal de Brawl Stars, cara Eu tô ligado que eu não trago um vídeo mobile, eu recém baixei esse jogo, velho, eu tô ligado, eu tô ligado Eu não falei que eu sou batatão, porque eu tô um pouco me fudendo Cara, eu vou jogar o combate, mas eu vou abrir uma caixa aqui, só uma pelo menos Bora Oh merda, que abatuta Se fuder essa internet bosta Porra, tatiana Pô, agora sai da minha cabeça o nome Tem um bull Já tá vindo ali o peido verde Pô, sai daqui, mano, porra, não, cara, bull é muito chato Pega a gente tem que enfrentar, velho E a rosa toda pelona, olha esse filho da puta aqui, mano, sai daqui Ai meu, puta Tô cercado Tchim, 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 porra Nossa, olha, olha Tchim, 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 porra Porra, olha esse bull, que escroto, velho Ah, meu Deus, meu Deus, agora vai que eu vim, já vai tirar o pau aqui, ó Filha da puta Vamos não perder troféu, velho Se fuder, mano Se isso, bunda, cara, velho Eu vou de rosa, velho De rosa é a pelo balacar, velho Cara, depois desse modo que eu ganhei moedinha Se eu conseguir, né Eu já vou pro pique-gema, mano Só que tipo, o problema é essa internet, velho Olha esse bull aqui do meu lado, velho Vem tomar no cu, velho Ah, olha o cara ali, filha da puta Filha da filha Ah, tirando aquele milhão Caralho, meu irmão, tá com o pato Porra 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 Tá beleza, achei merda, e o carro O cara do nome do cara é Nick Caralho, porra Toma, se eu gosto Vai dar teu cu, seu nube Nice Ai, você tá da deva Caralho, eu quero pique aqui e matar agora Tá, beleza Tá, porra, um cu Achei que era um Um barry, sabe Ai, não sei Não sei Não sei Não sei Ai Sete estrelinhas Bem Cara, eu vou ficar nessa moiti pequenininha, velho Tá, velho Tem cara ali, velho Eu vou ruxar muito nele Fudeu, mano, eu quero tá com o especial O especial não tem vagabundo, nunca aprendeu Eu vou lá Vai meter o especial já vai começar a meter bala em mim, cara Deixa eu vim aqui pro fundo, mano E ela tá com 5, vai dar tipo o quê, mano? Eu não sabia, velho Eu não sabia, velho Na moral, o especial dessa puta é muito forte, velho Olha, velho Não, se ela te dar um especial já carrega outro especial logo atrás, velho Na moral Muitos crotos Pelo menos eu ganhei esse também Bora vim pro pique de gema Cara, velho, eu vou tentar guardar 50 gemas, velho Pra quando vim eu certo numa mega caixa por 49 Já vou tá ali com a minha geminha pronta, velho Tá vendo? Tem cara de mel Vai tomar na puta Mata a puta Mata a puta Eita porra, tem uma fã aí Ah, bu, vai lá, vai lá, vai lá Mete palma, mete palma Mata a mina Pariu, por que que o cara tá com a puta? Tá, porra O cara errou tudo, ainda bem Olha, olha, ela tá focando em mim esse bosta Filho da puta Filho da puta, roubou minha única gema Desgraçado Pô Filho da puta Tá, beleza, o porco tá aqui formando Beleza, o cara errou tudo Filho da puta Filho da puta Ah, pô, não vai lá, vai lá Puta que pariu, velho Pra que que usa porco, sou noob? Porco é o caralho, merda Olha esse filha da puta de ticoate Piquei seu lixo Dá pra não vêle, toma seu mosa Filho da puta Não, bora, bora, bora Não, porra Não, bora Tá tudo aqui girando GG, porra Nice, velho Tá, eu tô com quantas, será? Mais cinco, mais cinco Uma partida a mais Não, eu não tenho que girar, velho Mais uma partida, velho E daí eu vou De uma taxa, velho Bem demais Tá, beleza Tem um coach e um Barry Só que eu não falo E tá frio Ah, importa Bem Piper nessa merda Só tinha um nada E aí eu tô mudando Ah, mano, eu nem tô fudendo, cara Olha lá, olha a capa Me toma Cara Piper, velho Olha, olha o crime Acho que o coitado ali, velho É, olha o crime É, olha o crime Nice, mano Vou ficar aqui no moito, bora Que no moito Eita, pô, cara vai ter que ir Contra uma Piper Só assim, olha o que eu vou ficar Caralho, seria mea certa Que eu acho que é muito churro Bate-me, porra Tamo com 20 Eles tamo com 17, velho Por 3 gemas Ai, Piper, filha da p*** Ai, Piper, filha da p*** Ai, não falo, filho, seu merda Sua b*** Ai, droga Ai, droga Uia, 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 caralho Que muito merdaço, velho Tá, nós tamo Filha da p*** Filha da p*** Filha da p*** Filha da p***, sou c*** Tudo c*** Cuidado, mano Tá, não, não, não A vetima é muito burro, cara Olha essa p*** Tu quer ver essa vadia Seu b*** do c*** Filha da p*** 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 Porra, gema, mano Trinta e duas, velho Já pode mandar trinta e duas gemas pro pai aqui na conta Porra Nossa, é uma caixa grande, velho Mas eu vou guardar pra... Vou guardar mais Oito Mais dezessete gemas, velho Não morar, eu vou conseguir pegar uma caixa Lá, caixa, lá, velho Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui, velho Espero que vocês tenham gostado, beleza Falou Me dê na bunda aí, meus amores Falou 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 Obrigado.